Priscila, qual o melhor lugar pra guardar uma coisa que você usa muito? Resposta padrão, ao alcance das suas mãos. Eu sou a Priscila Saboia, Personal Organizer, e hoje eu quero te dar uma dica aqui sobre um sistema top que eu desenvolvi, tá? Dentro do quarto da Débora, a Débora é minha bebezinha, né? E a gente precisava de um lugar pra guardar a mochila que a gente sai com ela, tá? E a gente ficou pensando, daqui a pouco vai ter outro tipo de mochila também. Ela cresceu mais um pouquinho, a mochilinha é da escola, a mochilinha, enfim, de ir pra algum lugar que ela vai usar, né? Se ela vai usar e a gente precisava colocar um gancho pra virar uma casinha pra essas coisas voltarem pro lugar, qual o melhor lugar pra colocar esse gancho? Do lado do armário dela e na altura dela. Por que que eu tô aqui assim baixinha, né? A gente pensou logo, quando ela for usar, ela precisa ter a autonomia de vir com a mochilinha dela e, ó, colocar no gancho e depois tirar do gancho. Não adianta eu virar pra uma criança e dizer que ela tem que voltar com as coisas pro lugar se ela não alcança, se eu colocasse um gancho lá em cima. E aqui a solução foi muito simples, olha. Eu comprei um gancho desses de colocar em parede, tá? Só que eu prendi na lateral do armário. Eu prendi não, né? Eu pedi pro marido de aluguel que veio aqui resolver algumas coisas aqui em casa. Ele prendeu de uma forma bem firme, fez um buraquinho na lateral do armário e prendeu aqui do lado. Isso daqui é uma mão na roda. Por quê? Agora, a gente já usa pelo menos a mochila de sair com ela. Quando eu volto da rua, né, eu venho e já trago essa mochila pra cá e a primeira coisa que eu faço, como ela é guardada dentro do quarto dela, eu já confiro se tudo que tá aqui dentro tá pronto pra eu sair de novo com ela. Fralda, roupa, tudo mais. Então, se você usa muito, coloca sempre ao alcance das suas mãos. Se você tá procurando mais conteúdo sobre organização pra criança, organização pra bebê, eu coloquei na descrição aqui desse vídeo um link com mais material sobre isso, tá? Então vai lá, clica lá e aproveita que tem muita coisa legal. Um beijo e até o próximo vídeo.